Cara do ovo passando, bem na hora que eu vou começar a gravar Deixa eu gravar Oi, eu sou o Luano Evich, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal VDC Essa é a segunda parte, o segundo dia, o dia de sábado Que a gente ficou no final de semana na pousada Soares Se você não assistiu a primeira parte, assiste a primeira parte primeiro Que saiu ontem no canal, tá bem legal, tá um episódio grandão, do jeito que muita gente gosta Então vale a pena você assistir os vídeos aqui do VDC na ordem para você entender a continuidade do vídeo Beleza? Fica com o vídeo, é nóis, clica em gostei agora Quero ver o seu gostei agora aqui, vai, clica em gostei agora, vai Um, dois, três, solta Bom dia Salve, salve VDC Mais um dia aqui na pousada Soares, em Penedo Acabamos de sair da toca Atrasados Atrasados Comi o resto da pizza que eu deixei ontem, na noite passada Ai meu Deus Esquecemos de trazer o óculos escuro porque a gente achou que não ia estar sol Mas a gente acordou surpreendido com um solzão desse Que lindo Não dá um tempo Oh meu Deus Eu comi o rastinho da pizza que eu comprei de ontem Do último vídeo aí que vocês viram, o vídeo de ontem O Fernando já tá esperando a gente ali Manoela, vai, vai todo mundo? Não sei, sei que eu vou Aí galera jogando bola Toda vez eu confundo que isso aqui é uma pessoa de verdade Ontem de noite então, toda hora eu confundi Levava um assusto Vamos entrar aqui no café O meu pizza ontem, hoje tem que se comportar, né? Galera, eu acho que minha câmera tá com problema Ela tá acabando a bateria do nada Aí o Manu e o Miguel já vieram aqui tomar café e vendas, ó Ih, o Miguel tá enjoadinho Ah, o Miguel tá indo no parquinho já Daqui a pouco a gente vai fazer um passeio na cachoeira Só começando o dia, galera Só começando o vídeo de hoje Olá, dormiu bem? Caraca, Manoela, velho Tá muito gigante Você tá maluco, meu irmão Olha lá, mano Tá muito comprida você Tá parecendo uma girafinha Tá maior que minha irmã já Eita, olha o solzão que saiu agora Maria Música 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 Meu Deus do céu, que deusa. Ai, que delícia. Agora sim, galera. A deusa do amor tá no quarto, amor. A deusa do amor tá no quarto. Agora a Rube. Galera, esse daqui é surreal, velho. É muito gostoso. Não sei por que a gente não veio na Lua de Mel pra essa cachoeira que é tão perto da pousada. Pra você ver, a gente sempre tem que eu sempre descobri alguma coisa nova, viu? É verdade. Nunca vai ver, conhecer a última vez. Mano, se vocês vierem pra Penedo, fiquem na pousada Soares, cara. É perto de tudo, velho. Perto do centro, perto de pizzaria. Os recriadores são show de bola. Tem essa cachoeira do lado que a gente tá aqui curtindo. A Manu agora voltou lá na pousada pra botar o biquíni. O Fernando foi deixar o Miguel que ele tava enjoadinho, tava chorando. Ele tava meio resfriadinho, ele tava aqui de casaco. Porque tá mó frio mesmo. Aí daqui a pouco a Vênus tá voltando aí. Ó, a Vênus, ó. A Manu tá voltando aí. Eu tô com pouca bateria. A minha câmera deu problema. Não sei o que que tá acontecendo com a minha câmera que não tá carregando. Por isso que eu tô filmando de novo do celular. Daqui a pouco acaba o espaço do meu celular. Mas aí relaxa. Eu pego o cartão de memória e boto nele. Não, não vai acabar não. Meu celular tem uma... É, qualquer coisa é o filme da Paula também. Tem coisa pra cá. Que aqui a gente não pode deixar de gravar porque ainda tem hoje o dia inteiro. Daqui a pouco a gente volta pra pousada. Curte piscina lá. Piscina de água quente. Piscina com vidro embaixo. Vocês vão vendo tudo aí. Valeu. Então continua no vídeo que é nóis. E tem a noite. Que a gente vai conhecer a cidade que tá toda... De Papai Noel, né? É verdade. E eu quero tomar aquele sorvete e a Paula quer tomar um chocolate quente. Um chocolate quente, gente. Eu preciso. Até daqui a pouco. Ui, Frit. Vocês perderam o tombo que a Manuela levou agora aqui, cara. Pena que eu não tava filmando, cara. Eu não acredito. Vai, tá a Fernanda ali, cara. Deixa eu te seco dela. Cara, ela tomou uns tabaco aqui. Vai, Manuela, vai nadando. Gente, os tabaco que ela tomou aqui... Eu fiquei preocupado. Você ficou preocupado? Um pouquinho. Eu achei que ela tinha se machucado. Eu sabia que não. Quando eu vi que ela não se machucou, comecei a rir. Olha lá. Ela é muito boia. Vai, é baixada. Vai, mergulha. Mola o cabelo. Tá gelada pra caramba. Nossa, velho. Sem pedra, é só ali, Manuela. Eu fiquei preocupado com o tombo dela, na moral. Que deu o maior barulhão a queda dela, não foi? Foi. Caraca, POK! Ah, eu olhei pra baixo, ela caiu bem aqui, ó. Olha lá. Nossa, você falou pra eu ir por aqui? Que desconhecada. Eu falei, vai agachada. Ela vai igual a princesa, aqui, ó. Olha, eu queria ter filmado. Tá quentinha a água? Já acostumou. Tá boa? Galera, cansa, viu? Subi isso aqui, nossa. Agora acabamos de comer. Tinha aqui no quarto pegar o meu celular, que eu tava filmando com o da Paola. Só que cansa, hein? Subi essa ladeirinha aqui. Agora eu vou lá pra piscina do Toboágua. A Manu vai tirar algumas fotos. A Vênus vai tirar algumas fotos dela. Vai aproveitar o cenário bonito. Pra tirar foto, né? Menina, né? Bobo. Enquanto ela tira foto, eu vou um pouco na piscina. Mais tarde a gente vai pra cidadezinha. Ver a cidade de Natal, que tá bem legal. Nossa, tá até agora ofegante. Subi aqui é brabo. O dia tá muito legal, gente. Nossa, que lugar delicioso de ficar, acho que, na moral. Olha isso, velho. Olha que vista sensacional. Galera, agora estamos aqui com a... Quer aparecer? Vem cá também. Encontramos aqui seguidores. Qual o nome de vocês? Estão. Ele e ela. Mas com essa vergonha toda, fica aparecendo vídeo de boa. Você já assiste, já conhecia a gente há muito tempo? Sim. Não precisa ficar, ela tá acanhada, gente. Já tá toda... Quanto tempo que você assiste a gente? Desde a primeira vez que vocês vieram pra cá. Sério? Pô, eles já... Já tem dois anos que eu passei minha lua de mel aqui. Aí você assiste Vida de Casal e Manoel Antelo? É. Ah, show de bola. Quer mandar um beijo pra alguém? Alguma amiga sua que também assiste? Algum amigo, primo da escola? Que vai ver o vídeo e vai te ver aqui? É, pra Júlia... Você não vai ficar nervosa, não? Pode falar. É, pra Júlia, pra todo mundo da minha sala. É isso aí. Onde você estuda? Onde você mora? Você mora... Em Lópolis. Ah, mora em Em Lópolis. Então aí, tá mandado um beijo pros seus amigos da escola. Júlia, Breno, Isabela e Carol. Certo? Certo. Então é isso, ó. Tá salvado aqui no vídeo do VDC. E é nóis. Curtiu? Curtiu conhecer? Sim. Então é isso. Nada. Isso que é bacana, gente. Esse carinho, o pessoal reconhece a gente. A gente trata com o maior carinho possível. Elas estão todas bobas lá que apareceram no vídeo agora. Cara, isso é muito legal. Fico muito feliz com isso. De verdade. Sempre que vocês encontrarem a gente em algum lugar, vocês falem com a gente. Porque a gente vai receber vocês com o maior carinho do mundo. Certo? Galera, se liga agora na cena que eu vou fazer, hein? Vou no toboágua de frente com o celular e vou levar vocês comigo. Bora, Manu! Bora, Manu! Olha o visual. Bora, Manu! Finalizamos mais um vídeo hoje. Eu tô finalizando esse vídeo com 15 minutos. Porque o outro lá que eu fui botar 38 minutos de vídeo, não pegou view legal. Porque eu acho que o pessoal vê que o vídeo é muito grande e não quer assistir. Infelizmente, eu sei que os peixinhos de verdade assistem vídeo. Se eu postar até vídeo de uma hora, vocês assistem. Mas tem uma galera que não gosta e tal. É, pra essa galera que não gosta. A gente vai finalizar esse vídeo agora com 15 minutos. Mas fica tranquilo que amanhã já tem a continuação da nossa viagem. Tem umas cenas na piscina. Tem a casa do Papai Noel que a gente foi. Tem muita coisa legal. Então é isso, pessoal. Até amanhã com mais um vídeo. Já clica em gostei nesse. E se inscreve no canal se você não conhecia a gente ainda. Se você chegou aí por acaso. Se inscreve no canal, cara. Você é muito bem-vindo aqui ou bem-vinda. Recomendo o nosso canal pra alguns amigos seus. Pega seu melhor amigo que não conhece a gente. Às vezes eu tiro foto com a galera na rua. Às vezes tem uma pessoa com um amigo. Aí a pessoa me pede foto. Aí o amigo não tem nem noção de quem que eu sou. Então você que tem um amigo aí, cara, próximo. Recomenda o canal. Fala, pô, cara, eu assisto um canal muito legal. Eu me distraio. Eu passo o tempo. É uma família muito legal. Esse é o Luan. Essa é a Paola. Eles são marido e mulher. E tem a Manuela que é a sobrinha dele. Explica o canal. Explica a história do canal pra pessoa. Recomenda o canal pra algum amigo seu. Vamos ajudar a gente a crescer. Vamos rumo a 300 mil inscritos. Beleza? Um beijo no seu coração. E até amanhã com mais um vídeo. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente, viu? Adoro ler os comentários de vocês. Comenta aqui que eu vou ler tudo e vou tentar responder o máximo. Comenta alguma coisa legal. Valeu? Um beijo. Fernando? Fernando Italo! Novitin Italo! Emagrece, Gordin! Emagrece, Gordin! Ecrã! Emagrece, Gordin! Tchau.